Olá menores, tudo bem? Aqui quem fala é a Nani e hoje a gente vai dar continuidade com a série de gameplay Paixão à Vista Mas antes já deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra continuar acompanhando essa série e as outras que eu tô trazendo por aqui Se puder comentar, compartilhar pra me ajudar, eu vou ficar muito grata Na descrição tem o link do Discord do canal pra quem quiser participar E também considere se tornar membro do canal, que vai me ajudar muitíssimo Bom, estou aqui com a Dona Laís São 3h57, né? Ela acorda muito cedo E a gente tá precisando de dinheiro, gente Urgente E quando não amanhece, eu acho que eu vou pegar um trabalho Ai, não tá disponível Entendi Bom, bora dar uma explorada na cidade, então? A gente não olhou tudo A gente não olhou tudo ainda E eu quero ver tudo que tem aqui, né? Eu acho que aqui por aqui é só um motel mesmo que dá pra gente ir Ai, gente, eu sempre esqueço de ir em off Ver sobre essa neblina Cara, que saco, isso tá me irritando muito É Não tô vendo Olha que bonito esse lugar Dá pra pescar, ó A gente pode pescar pra fazer dinheiro também Deixa eu pausar aqui primeiro Olha, deixa eu procurar RAM Ó, tem coisa pra cavar aqui Ó, tem uma placa aqui De borboleta e lacartixa Vamos ver Ó, aqui tem coisa pra cavar também Bora cavar, fazer dinheiro Peguei aqui uma cápsula do tempo também Achei um peixe enterrado Acabou Encontrei peça de robô e um baconito Nada muito valioso Pelo menos fome a gente não vai passar, né? E ela tá vendo aqui Essa estátua, mas não aconteceu nada Ah, deixa eu ver Especialistas acreditam que o Totem Ancestral esteve na região durante os últimos 500 anos Ele tem sido usado de forma descarada como atração turística durante a última década Não se atreva a tocá-lo Esse é um local histórico protegido Ah, agora eu queria tocar Não pode Bora lá pra praça, ver se a gente encontra alguma coisa Ah, cheguei aqui na praça Será que eu consigo grelhar esse peixe? Tem que ter que pagar? Não Ah, eu vou vender Porque não tem nem onde guardar a comida Vou vender essa RAM também Abrir aqui 25 Brinquedinho Bora vender Vou vender essa peça aqui também É A crítica A situação financeira Bora ver o que tem aqui nos arredores Tem coisa pra cavar aqui Ali também Olha uma floricultura Que bonitinha Nossa, eu gostei muito desse parque Achei bem decorado, sabe? Bem feitinho Tá muito bonitinho Achamos outra cápsula Deixa eu já abrir Vai que tem alguma coisa, né? Muito valiosa dentro A gente já vende Não tem 25 simões Tá, vende tudo aqui Eu quero ver se tem algum local aqui próximo Algo da cidade Pra gente ver Eu tô achando que não É, bom Vai dar nove horas Bora ver se vai atualizar o nosso emprego aqui Tá falando que o trabalho é em um minuto Acontecendo agora Ó O que que tá acontecendo agora? Será que eu tenho que ir pra casa? Bora pra casa pra ver Não dá pra ir pro local trabalhar Ele não é de ir no local Não aparece opção pra eu ir Eu juro que eu não tô entendendo Bora pra casa pra ver Ai gente, olha Trabalho em três dias O que que tá acontecendo? Se eu não conseguir de fato trabalhar Eu vou Nesse emprego, né? Se eu não conseguir trabalhar de fato nesse emprego Eu vou esperar até segunda-feira Pra ver Mas se eu não conseguir Aí eu vou ter que Pra outra profissão Infelizmente Queria muito explorar Mas Se é acontecendo com vocês também isso Me avisem Pra eu saber que não é só eu e tal Que sim, gente Eu atualizei os poucos mods Que eu tenho tão atualizados Pra esse Pacote Ei, Paty Tô pensando em conhecer a Lec Pra fazer amizade Vai, vai fundo Vai É Bora pra algum lugar pra comer? E aí eu vou pegar um trabalho autônomo Até segunda-feira Segunda-feira Eu Decido Se a gente vai continuar nessa profissão ou não Ai, eu tô triste Eu queria estar progredindo No trabalho Sacanagem isso Vou botar ela pra ir logo aqui no banheiro Será que a barraquinha aqui tá aberta? Eu prefiro a comida da barraquinha Ai, não era aqui a barraca? E a barraquinha sumiu? Ah, aqui, ó É aqui De taco de peixe, ó É mais barato e enche ela totalmente Ei, moça Me vê um taco Tô precisando comer Obrigada, viu? Ai, as cadeiras Que bonitinha Muito fofinho Terminando Bora procurar Trabalho avulso Que é o que tem, né? Pra gente trabalhar Ah, deixa eu ver o que paga melhor Esse aqui vai pagar 90 simoleons 83, 21 a hora Ah, pegar esse aqui, ó Rãs para pesquisa É... A gente vai ter que coletar rãs Acho que é isso Bora lá Ah, a gente tem que ir lá Esse não é só... Tá Cachoeira em Moapelã Onde é isso, gente? É lá em Sulane? Moapelã Eu não faço ideia de onde é Meu Deus Tá Eu acho que é em Sulane Deixa eu ver aqui Eu sei que o Sulane tem cachoeira Aqui, ó É aqui mesmo Pronto Cheguei aqui A cachoeira Eu acho Que é pra cá Não, aqui eu... Aqui é o... Ah, é aqui, ó Atrair rãs Vou pegar uma só Menos mal Pronto Pronto, ó Tamo atraindo Pegar as rãs A lista ligando Vina e você São um casal incrível Vocês deviam pensar Em formar um vínculo Mais duradouro Meu Deus Os boatos correm Peguei Ganhei 99 Ótimo 9 de gorjeta Cara, tem mais rãs Vou pegar Ai, não dá Poxa Rãs folha Ai, vender Será que já dá pra pegar outro trabalho? Hum... Dá pra pegar, hein? Carregar móveis Aqui Olha, tem um aqui Que é 156 Mas eu não tenho culinária Eu não tenho casa Como é que eu vou ter culinária? Fazer esse aqui, ó Carregar móveis 24 por hora Bora lá Começa Começa Às 13 horas Já já começa, então E ela já veio aqui Interagir, ó Ai, já deu horário Tamo indo Eu queria ter dinheiro Pra comprar Pelo menos Uma barraca Pra gente Pra gente não precisar mais Ficar pagando Um motel Pra dormir, sabe? Chato isso Pronto Ela tá trabalhando Eita Já? Que rápido Tá, fizemos 429 Bora na academia Se exercitar um pouco Relaxar E aí qualquer coisa Antes de dormir A gente pega e faz Outro trabalho Bora interagir um pouquinho Com a galera Ai, esse boy É um que a gente se apresentou Mas um Foi muito além, né? Deixa eu Dar uma paquerada Vou paquerar Mas eu quero fazer exercício De qualquer forma Deixa eu ver o andar de cima Dessa academia Olha Não sei se você está aqui Que a gente assiste TV Assistir a canal Olha Tem programa de namoro Ai, a mulher veio Na minha esteira Pra essa Ai, essa esteira Encheu tudo Ai, alguém sai Pra eu ir Quero que ela assista TV Pra se divertir um pouco Bora chamar alguém aqui Peraí, ó Olha o truque O que é isso? Você foi selecionada Para o reality de romance Chamado Sete encontros selvagens Se você aceitar participar Será necessário Realizar sete encontros Perfeitos Consecutivos Enquanto as câmeras Escondidas Gravam todos os seus movimentos Se você finalizar Todos os encontros De forma impecável Você irá receber O grande prêmio Gente, será que é dinheiro? A gente está precisando Meu Deus Um reality Ao se inscrever Você nos concede A permissão De ser filmada Durante a próxima semana Pode me inscrever O que é isso? Ai, peraí Patrícia aceitou participar De um novo reality Ela precisa ter Pelo menos Um encontro perfeito Até o momento Que este modificador expirar Ah, ele expira Em 24 horas Pra continuar no programa Ah Então a gente tem que Em 24 horas Ter um encontro perfeito Cancela Cancela A esteira Bora aqui Já temos Um sorteado É você Aqui era ele Aqui Bora chamar Para o encontro Qual o nome Desse menino? Naoki 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 Não sei como Pronuncia, gente Iosefina Não Iosefina Estou No encontro Praticamente O que ela quer Com ele Fazer uma massagem Tá, né? Tá, bora Ai, é encontro romântico Não é conhecer date Bora aqui Encontro romântico Interação Intimidade Social Bora no Oba-Oba Ela está fazendo De qualquer forma Então Vai fazer diferença Bora para o parque Mesmo Eu acho que o parque Tem uma vibe Encontrinho E tal Então vamos E é bom que no parque A gente não gasta Chegamos Olha Gente, eu vou ficar Pausando Porque Esse encontro Passa rápido E é muita coisa Para fazer Para ter Ouro Compartilhar Interesses Conversar sobre Intimidade física Tá, bora Compartilhar Começar compartilhando Interesse Ó, fizemos Agora Paquerar E conversar Sobre intimidade física Meu Deus O que esse povo Está fazendo aqui? Ai, é porque Aqui é a entrada Do parque Bora vir para cá Para ter uma intimidade Sabe Muita gente De Olhando aí Sentar-se em conjunto Tá, fizemos a parte Do paquerar Aqui tem onde Fazer o baúba Será? Tomara que tenha Olha Ele é bi Ele sente atração Por homens e mulheres Boa Vamos ter aqui Uma conversa Afiada Olha Ele Trabalha No paparazzi Como paparazzi Mesmo Ai gente Bora para o baúba Deixa eu ver aqui Ah, e aqui Ó Ué Não dá para fazer O baúba Deixa eu discutir Interesse Aquerar Excelente Estão soltinhos Conversar Sobre o baúba Gente Tem umas Coisas assim Que eu não entendo Onde é Intimidade física Onde que conversa Sobre o baúba Será que é lá No negócio De relacionamento Ah, aqui Deve ser isso Interesse Sobre fazer O baúba Bora dar logo O primeiro beijo Não contou Conversar Sobre o baúba Perguntar Sobre os interesses É outra coisa Olha A gente Atingiu Nível 5 De romance Agora A gente Pode sugerir O baúba Consecutivo E relembrar O baúba Com outros Sim Bora fazer Aqui Um baúba Logo Ah, já conseguimos Prata Agora É só Ir pro ouro É bom Que já resolve A diversão Dela Cheio de N dela Olha Dá nada Tá, fizemos Agir com carinho Ai, tem umas Coisas Com ceia Ó, três coisas Que eu não sei E lascou Como que é Agir com carinho Em afeto É Declarar amor Sei lá Ai, funcionou Funcionou Agir com carinho Pronto Fizemos Agora Manter conversa fiada Esse é de boa Fizemos Acho que mais um A gente completa Em pensamentos profundos Deixa eu ver aqui Não, peraí, peraí Bora conversar aqui ainda Ele não tá indo embora não? Ainda bem que tem tempo Olha Eles acabaram de fazer o baú Ela vai ficar podre 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 Vamos Finalmente Ah, obrigada Boi Eu vou aqui no banheiro Logo Vou lá pra academia Também Deixa eu finalizar Né E agora? Ai, já começa a contar um próximo Tá Então quando ela acordar Esse fim de semana Vai ser pra gente ir em encontro Gente Fazer sete encontros selvagens aí A gente recebeu uma recompensa E depois a gente vai lá em casa Pra gente ver essas recompensas Bora lá pra academia Pra tomar um banho Pronto Cheguei aqui na academia Bora tomar um banhozinho Uma ducha Será que tem alguma barraca aqui em volta Pra comprar comida? Seria incrível Se tivesse Acho que não vai ter, viu? Ah, quando ela terminar A gente vai lá em casa Pra ver O que a gente ganhou Se dá pra vender Tirar um dinheiro Se dá pra gente comprar Uma barraca Coisa pra fazer comida Bora ver, né? Eita, que ela vai de toalha mesmo Ah, né? Ela é desinibida, né? Então, chegamos aqui No nosso lote Deixei no modo construção Bora ver aqui Que a gente Ué Só tem bolinho de chuva E as outras coisas Vou vender, né? 150 Será que o que a gente ganhou É no inventário Pessoal? Peraí Ai, é uma foto É isso? Eu preferi o Tirar Prata Meu Deus Que Prêmio Meca Treffi Deixa eu ver se dá pra comprar Aqui uma barraca Ai, eu vou comprar Essa barraca aqui Ó, é bem mais bonita Botar aqui, ó Embaixo dessa árvore Será que dá pra comprar Uma churrasqueira? Não, acho que não vale a pena A gente comprar uma churrasqueira Agora Não vale Bora voltar Botar ela pra dormir Pelo menos a gente Não precisa Agora ficar pagando Todo dia Motel Sabe? A gente pode vir aqui Pro nosso lote Tranquilamente Tá Tá indo dormir Eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Caso tenha gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra continuar acompanhando Essa série E as outras Que eu tô trazendo por aqui Se puder comentar Compartilhar Pra me ajudar Eu vou ficar muito grata Na descrição Tem o link do Discord Do canal Pra quem quiser participar E também considera Se tornar membro Do canal Vai me ajudar muitíssimo E é isso galera Um beijão E até a próxima Tchau